Olá, meu povo! Aqui é o Repórter Polícia. Nós estamos aqui na cidade de Matões, onde nós recebemos denúncia que os enfermeiros que trabalham no dia a dia, o salário é bem pouquinho. E a filha do prefeito, a senhora Fernanda Coutinho, ela ganha mais de R$ 3.667. E segundo informações, a gente sabe que ela nem aqui pisa. Olha, prefeito, não vem com a prescura para o meu lado, não. Que nem eu não, é o povo. Está aqui o documento, portada da transparência. Vamos saber por que ela não está aqui, se ela está trabalhando e como é que ela está fazendo para receber esse dinheiro todinho sem fazer nada. Estamos aqui na frente do hospital, hospital Divino Espírito Santo, aqui na cidade de Matões. A enfermeira Fernanda Coutinho se morre. Olhe nas imagens aí, questionado, esse funcionário do hospital em relação ao plantão da Fernanda Coutinho, ele disse que desconhece. Olha aí, vocês viram aí, aqui ninguém dá notícia. É o Repórter Polícia de Matões mostrando o descaso. Então, vamos lá.